Que tal já entrar o ano mudando a cara da sua casa, decorando a sua casa na Interdomus Laffer? Tudo com 40% de desconto aqui na loja da Vila Mariana e você também encontra aqui ponta de estoque da Interdomus Laffer. Os móveis com design super moderno, com preços muito especiais pra você, bem acessíveis, tá? E pra você ter uma ideia de preço e de produto que tem aqui, tem muita coisa, eu vou começar te mostrando esse conjunto estofado que você vai ver agora. Aqui, ó. Esse daqui é um conjunto estofado soft, 3 de 2 lugares, ele tá em tecido floral, tem outras opções de cores e revestimentos, mas o preço desse daqui, com esse tecido, é 13 milhões 430 mil cruzeiros aqui na Interdomus Laffer. Mais uma opção legal pra você, olha só que conjunto estofado bonito. Esse daqui é o conjunto estofado classic, 3 de 2 lugares, também tá em tecido floral, o preço dele 17 milhões à vista, tá? Aqui tudo com 40% de desconto pra você. E uma ótima opção pra sua casa de praia, olha só. Sofá cama aqui na Interdomus Laffer, que eles têm muitas opções. Esse daqui é o Boni. Olha só como ele funciona. Poupa, muito espaço, você coloca na sua sala de TV, no seu quarto de hóspede. Ele tem 4 graduações pra você. O preço dele, aqui na Interdomus Laffer, é 7 milhões 740 mil cruzeiros. Ele tá em tecido emborrachado. Tem outras opções de cores também pra você escolher. Olha só, módulos. Um muito legal, você coloca, esses daqui são 5 módulos e um canto, tá? Também em tecido emborrachado. O preço dele, 15 milhões 810 mil cruzeiros à vista. Lembrando mais uma vez você, que aqui também tem ponta de estoque pra você comprar em Interdomus Laffer, com preço muito especial. Aqui na loja da Vila Mariana, a promoção só amanhã. Não tem jeito, corre pra aproveitar o preço, das 9 até as 18 horas. Fica na rua Domingos de Moraes, 1425. Fica próximo ao metrô Vila Mariana. O telefone 575-1288. Móveis com design super moderno e 40% de desconto em Interdomus Laffer.